Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você tá com o cabelo todo estovado, uma saladinha nova... Hoje eu estou fazendo uma linha toda cuidadinha. Pois é, o que eu amo? Ou não amo? Não amo. Eu acho assim. Eu sou meio assim mesmo. Tem dias que a gente não tem tempo mesmo de nada. Tem dias que a gente tá se sentindo bem, sem absolutamente nada, com uma calça de leg, de academia, uma roupa assim, e tu tá se sentindo ótima e assim que a gente quer estar. Tem dias que a gente precisa dar uma se sentir mais... Um pouco diferente, um pouco arrumada, um pouco maquiada, né? É coisa de mulher, né? Cada hora a gente quer estar de um jeito, pronto. Nem fica diferente, né? Então, hoje é o dia que eu resolvi que eu ia dar uma maquiadinha assim, sabe? Dar uma arrumadinha mais classiquazinha e pronto. É um mascote. Aí os cabelos, né? Esqueci que eu tinha aqui também... Tá lindo. Sim, né? O cabelo às vezes é por falta de tempo mesmo, que tu não tem tempo de lavar em casa, secar e não sei o quê. Então já passa correndo no salão, já lava e já tá pronto. Também tem essa praticidade. E hoje ela quer mostrar que o Café Vogue também tem saladinhas gostosas. Gente, olha, nós já estamos... No verão passado a gente já teve algumas saladinhas, mas essa aqui tá muito especial. Pois é, o que tem nessa salada, Neiva? É um mix de folhas verdes. Tá. Tá. Essa aqui minha é com frango e queijo e tomates secos. Aí ovos. Então olha aqui, olha o tamanho do frango, do peito de frango. Então assim, digamos, é uma refeição completa. E esse molhinho que tu colocasse? É com mel. Molhinho feito já. Melzinho. Enfim, é molhinho de salada. Super saudável e isso significa que a gente consegue fazer regir aquilo que falou. E assim, por exemplo, você não precisa usar o molhinho, entende? Pode usar o aceto e o azeite de oliva extra virgem. E fica ainda mais natural, mais suave, mais leve. Eu gosto de um molhinho às vezes um pouquinho mais diferenciado, porque até fica gostoso fazer como uma refeição. E essa aqui está muito boa essa salada aqui. A carinha está ótima. Ela é enorme. Olha só, vem os pedaços de ovos, metade do ovo. Vem o ovo inteiro, porque é duas metades. Vem tomates secos, vem o mix de folhas verdes. Vem queijo, pedaços de queijo. Então é muito gostosa. Bem sortida. Bem sortida. E ela está bonita. Saborosa. Imagina se agora, estamos em agosto, quer dizer, mês que vem a gente já tem que começar a pensar que a gente tem que começar a se pelar. Não me fala isso. É a época. Começa setembro, começa aquela voltada a gente só botar umas coisinhas mais decotadas, mais bacantes, mais de pelada. Não me fala isso, porque a parte do lado do café vai ter que mostrar agora. Então vai ter, a partir de agora, nós vamos ter um salmão, não, são a hora, quem quiser, as saladinhas também. E eu, como todo mundo me conhece, não vou de aguinha, vou de Coca-Cola, normal. Eu compro tudo como se fosse uma vantagem, né? E uma torta fria, que como eu já disse em outros programas, é o único lugar que eu como torta fria fora da minha casa. É muito boa, realmente, é nova, é boa, é feita pra pessoa de casa, que a gente confia, a gente sabe. É, de frango, com ervilha. Com ervilha, ou tem umas que são com milho. Essa aqui é com ervilha. Eu adoro. Aqui, no total, vem mais com ervilha, que a preferência das pessoas. No prédio de Belas é com milho. Sabe que eu prefiro com ervilha. Pois é, a preferência maior aqui é essa. Gente, ela é deliciosa, ela tem aquele gostinho de torta fria de aniversário de criança. Não é a que a gente serve para os adultos. É verdade. As tortas frias de... caseiras, né? Do que se fazia em casa, que a gente comia em casa. Não, é uma delícia. Tortas frias de mãe, como eu digo, né? Porque era a mãe que fazia antes e agora é a minha prima que faz. Sim, a receita veio da tua mãe pra tua prima. É, agora é assim. Eu quero saber se ela é aprovada pela tua mãe. Se a tua mãe prova. Sim. A mamãe prova, às vezes a gente leva pra casa. Normalmente, se a gente não serve, a pontinha delas também, né? A pontinha, início e final. Então, a gente recorta. Essa a gente já tira uma fatia maior já pra mandar pra mãe. Claro. Sim, ela tem que aprovar. Não, não. O nome dela está envolvido. O nome dela, ela é importante. E se você quiser provar, essa torta fria maravilhosa, comeu essa saladinha super saudável. É só dar uma chegadinha em um dos Café Rougues. Um aqui no Shopping Total. Do lado contrário da Praça de Alimentação, agora na entrada do Renner. Agora na entrada do Renner Long, que tá valendo a pena entrar por aqui. Porque é muito bonita a entrada, né? E também no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar. Semana que vem, nós temos mais hora do cafezinho direto aqui do Café Rougues. Até a semana que vem.